Para carregar um conteúdo de H5P no seu AC, deve aceder ao bloco lateral esquerdo, painel do utilizador, plataforma de e-learning e banco de conteúdos do H5P. Nesta área, deverá clicar em onde diz carregar, selecionar fecheiro, enviar fecheiro, explorar e selecionar o conteúdo que pretende carregar para a base de dados do H5P desta disciplina e fazer guardar. Após o exercício estar aqui, podemos então validar e verificar se está tudo bem. E de seguida, para adicionar uma atividade à unidade curricular, devemos, com o modo de edição ativo, fazer adicionar uma atividade ao recurso, selecionar a opção H5P, dar então um título. E na área de fecheiros, selecionar a opção banco de conteúdos H5P, procurar a atividade, neste caso, que foi carregada. Portanto, aqui em selecionar a imagem, selecionar a opção criar um atalho para o fecheiro, escolher este ficheiro e fazer guardar alterações e mostrar. Validando sempre o exercício.